Olá, que bom receber vocês aqui na TVE e nas redes do Governo do Estado. Hoje a gente está aqui no Salão Alberto Pasqualini, nesse nosso Palácio Ipiratini, que completa 100 anos de história. Chegamos até você com a quarta edição do Palácio Aberto, esse projeto que se propõe a discutir, a debater, a conversar sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Então, fica com a gente, porque estamos abrindo as portas para ti do Palácio Aberto. Seguimos com esse projeto da Secretaria de Comunicação do Estado. No terceiro programa, tivemos como tema a nova terceiridade. Tivemos a participação do odonto-geriatra Eduardo Dicke, do professor e pesquisador Rodolfo Schneider e da jornalista e apresentadora de TV Laura Medina. Inclusive, você pode acessar esse e outros programas lá no canal do YouTube do Governo do Estado. No ano passado, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas no Brasil. No total, foram registrados 1.350 casos de mulheres assassinadas pela sua condição de gênero no país, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que reúne dados de todos os estados. Outro dado do levantamento mostra que o perigo vive muito próximo das vítimas. Mais da metade delas foram mortas em casa e 9 a cada 10 tiveram a sua vida tirada pelo companheiro ou por um parente próximo. Ainda assim, a subnotificação faz com que muitos casos de violência contra a mulher fiquem fora das estatísticas. Para romper o ciclo da violência, é preciso primeiro romper o silêncio e denunciar. Muito bem, nosso assunto de hoje é complexo, delicado, doloroso, mas é um assunto, um tema que todos nós, toda a sociedade precisa falar e denunciar. Violência doméstica contra a mulher. O Brasil ocupa um indigesto quinto lugar no ranking mundial de violência contra as mulheres. Esse é o nosso tema de hoje e eu passo aqui a apresentar para vocês as nossas convidadas, com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai se informar desse tema que é tão atual e tão complicado. Começar apresentando para vocês a doutora Márcia Kierne, ela é juíza titular do primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Porto Alegre. Doutora Márcia, bem-vinda. Muito bom, vai ser muito bom ouvir. Obrigada, obrigada. Na sequência, a gente tem a doutora Clarissa de Antônio, que é doutora em Psicologia do Desenvolvimento e mestre em Psicologia pela URGS, especialista em Psicologia Social, graduação em Psicologia, experiência em docência, pesquisa e profissional na área de Psicologia, com ênfase na saúde comunitária e prevenção e intervenção em casos de violências. Doutora Clarice. Clarissa? Clarissa. Obrigada, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. E também a doutora Paola Pinen, que é advogada atuante no assunto, integrante do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A doutora Paola coordena um dos eixos do projeto Informar, Prevenir e Proteger. Bom, vamos começar pela característica dessa violência contra a mulher. O que caracteriza essa violência? Vamos começar pela doutora Clarissa. Boa tarde, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui hoje. São muitas formas de violência. Então, a própria Maria da Penha traz cinco formas de violência. A violência física, que é a mais evidente em termos de provas. Acho que meus colegas podem até contribuir com essa fala. A violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, a gente tem, junto com todas essas violências, a violência estrutural, que é essa questão da desigualdade social, a dificuldade de acessar os serviços. Então, é muito importante que essa mulher se dê conta, quando for buscar os seus direitos, reconhecer e saber quais são. Doutora Márcia, pedir para complementar. Porque, na verdade, nós conversávamos aqui um pouquinho antes de começar a gravação do programa. Na verdade, esse vem sendo um longo caminho para tratar desse assunto. Nós temos aí algumas datas que são importantes. Lei Maria da Penha, depois lá em 2013, quando também a Organização Mundial de Saúde se pronuncia firmemente em relação a esse tipo de violência. Então, eu vou pedir para a senhora trazer um pouco dessa linha de tempo, que é importante para a gente entender como é que nós chegamos aqui, em que momento dessa luta nós estamos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Ressalvar que eu sou juíza designada, no primeiro juizado. Nossa titular é a doutora Madieli. Eu trabalho com as instruções criminais. E essa pergunta, ela veio de surpresa, mas me veio como um presente. Hoje, eu estudo mais propriamente a questão do gênero e da história das mulheres. E é um assunto que me é muito caro. Eu penso que esse meu suspiro talvez tenha um pouco a ver com a nossa trajetória. Eu sou juíza há 27 anos, já passei por bastante coisa em termos de atendimento de mulher vítima de violência, muito antes de se pensar em lei Maria da Penha. E eu costumo dizer que o ano de 2021 vai ficar marcado como o ano de algumas conquistas bem interessantes, e que eu chamo de refinamento. na proteção de vítimas de violência e nesse trabalho de reconhecimento de situações de violência. Nós vivemos num país onde até 1830 vigiam as ordenações do reino, as ordenações filipinas. Uma mulher meramente acusada de ter traído um homem, de infidelidade, ela poderia ser morta. E para esse agressor, nada acontecia. E essa noção de que o homem poderia lavar a honra e preservar a sua linhagem com o sangue das mulheres, eu digo que, então, essa nossa construção legal, ela literalmente é feita de sangue, suor e lágrimas de muitas mulheres. E 2021, então, é o ano em que foi preciso que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse expressamente, considerando inconstitucional qualquer alegação de legítima defesa da honra masculina em caso de feminicídio. Ainda hoje havia esse tipo de alegação em plenário. Além disso, é o ano em que o artigo 147, que trata basicamente da ameaça, ganha dois tópicos muito interessantes, que é o tópico da perseguição. As mulheres não precisam mais ingressar com a ação com base na lei de contravenções pernais, por perturbação. E essa perseguição acontece em todos os ambientes, principalmente no ambiente virtual. Nós ficaríamos aqui muito tempo conversando sobre esses riscos. E, por fim, o 147 também nos traz a violência psicológica. Então, o percurso é árduo, ele é longo, e nós não podemos deixar de trabalhar. Por isso que nós, do Poder Judiciário, todos os colegas, todas as colegas que trabalham com violência doméstica, trabalham muito fora dos gabinetes, muito além das sentenças. Porque temos um trabalho árduo de conscientização e de trabalho em rede. E, nesse ponto, eu chamo a atenção para o Comitê Interestisuncional, em frente à mulher, do qual eu e a doutora Paola fazemos parte nessa linha de prevenção, que me dá muito orgulho. Então, vamos ouvir, doutora Paola. A gente conversava também sobre essas conquistas recentes, e eu me lembro que você comemorava, inclusive, uma delas. Recente, não é, Paola? Bem recente, fresquinha, que foi o protocolo para julgamento sobre a perspectiva de gênero, publicado agora no final de outubro pelo CNJ, resultado de um grupo de trabalho bastante amplo, que trouxe coisas que a gente já alega há muito tempo em processos, principalmente, eu acabo atuando mais na área de família, além da violência doméstica, e coisas que a gente vem batendo há muito tempo, como as falsas acusações de alienação parental, por exemplo. E agora esse protocolo diz ali que a alienação parental é utilizada como forma de revanche para o agressor acusado. Então, ver que o judiciário está abrindo mais os olhos para essas questões que a gente vem há tanto tempo apontando, aí eu vou repetir o suspiro da doutora Márcia. Pois é, a gente falava também uma pergunta que eu tinha, a gente, claro, a gente tem a nossa pauta, e jornalistas como bons generalistas, e conversando antes também, tinha uma pergunta aqui sobre o perfil. E aí vocês me corrigiram sobre o perfil. Como é que se trata essa questão? Porque é muito importante a gente informar quem são essas mulheres agredidas. Então, não exatamente o perfil, que vocês me corrigiram, mas acho que é importante também descaracterizar alguns mitos em relação a essa mulher, de que ela é pobre, de que ela é dependente financeiramente. E não é isso, a gente sabe, basta olhar os dados, basta ver os números. Então, quem é essa mulher? Quem me responde? Eu acho que o importante da gente falar nisso é justamente para dizer que não tem um perfil, não tem um padrão, para desmistificar isso, para tirar o preconceito. Porque uma das dificuldades da vítima de se enxergar como vítima é o preconceito de ser vítima. É a visão torta da sociedade por ser vítima. Ser perfilada. Exatamente. Então, a gente vê, e a doutora no consultório deve enxergar isso melhor, quando cai a ficha eu sou vítima de violência, aquilo assim, caiu o chão, sumiu o chão daquela mulher. Então, é muito difícil. E desmistificar isso, porque qualquer uma de nós, infelizmente, qualquer uma de nós aqui pode ser vítima de violência doméstica. Não existe um padrão, não é a mulher vulnerável economicamente, não é a mulher mais velha, a mulher mais nova, a mulher com instrução, sem instrução. Basta ser mulher para ser vítima. Basta ser mulher. Doutora Clarice. Inclusive, eu sou professora universitária da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. E nas pesquisas que nós realizamos, em mestrado, a gente observa isso. Inclusive, uma pesquisa que foi realizada com meninas universitárias sobre abuso emocional, um nível alto de abuso emocional nas relações amorosas. E a questão é que essa menina tem mais consciência de talvez ter algum direito a respeito disso. E talvez ter uma rede que ajude a alertar para buscar ajuda, que a maioria das mulheres não tem. Então, ela acaba entrando nessas relações abusivas sem saber como lidar ou como sair. E, muitas vezes, se sentindo muito responsável e culpada pela relação. Como se tivesse feito alguma coisa para merecer estar ali. Então, é muito importante também a gente pensar assim, não existe um perfil realmente, mas tem uma questão de acesso ao serviço. quanto mais condições essa mulher tem de se dar conta e de ter pessoas em volta que façam algum movimento para ajudá-la a romper, melhor. Mas o que a gente observa também é que muitas mulheres se sentem sozinhas porque elas falam, elas vão comentar isso com um parente, um amigo, e eles acabam dizendo não, é só dessa vez, vai passar, ele é tão bonzinho, ele é bom pai, não te preocupa, olha, como é que você vai viver sem ele? E acabam, então, em vez de ajudá-la a sair, fazendo com que ela fique ainda mais presa nessa teia de relações. E também tinha um exemplo que eu achei bem importante, que a doutora Clarissa trouxe, sobre quebrou o celular. como se isso fosse um dano meramente material. E até perceber o tamanho desse dano é um longo caminho. Como é que é a vivência de vocês em relação, acho que todas vocês têm testemunhos em relação até a trajetória desta mulher, dessa pessoa, até chegar a vocês, eu imagino que seja longa, e muito sofrida. Eu vou me aventurar, agora, porque essa matéria me atrai profundamente. De uma tarde onde eu atendo dez mulheres, sete vão trazer problema com o celular. Então, eu sou do tempo que as moças, que as mulheres tinham os diários, os diários, alguns deles, inclusive, com cadeado. e os diários, certamente, constam de alguns processos, inclusive de homicídios contra mulheres, processos antigos, os diários dessas mulheres, que, na verdade, são a intimidade feminina. O celular é o novo diário da mulher e é o objeto do desejo dos ciumentos. Eu costumo dizer que o juizado da violência doméstica é o juizado do CES, é o juizado do ciúme, o juizado da culpa, o juizado do constrangimento, o juizado do celular, o juizado da cocaína, do crack, da cachaça. E nós não podemos brincar com essa questão do celular. E, cada vez mais, nós temos que conversar com as mulheres para que elas usem essa tecnologia a seu favor. Muitos crimes têm sido perpetrados através de celular. Então, é muito importante que nós façamos uma rede com amigas, com parentes, com quem quer que seja, ensinar como é que tira foto de celular, que, às vezes, algumas mulheres não sabem. A tecnologia foi uma coisa que chegou de uma forma muito rápida e a gente não se apropriou de muita coisa. Esses crimes são os crimes de disposição, basicamente? Sim, tem crimes mais graves, por exemplo, a divulgação de pornografia é um crime bem mais grave, mas eu me refiro à ameaça para o celular, o cyberstalking, que está nesse artigo novo, que é o 147. Se as mulheres conseguirem se apropriar dessa prova, a autoridade policial já tem meio caminho andado para mandar material para o Ministério Público e a gente ter denúncias que tem muito pouco a fazer. Porque esses crimes, como a gente sabe, eles não têm testemunhas, muitas vezes. E fora o fato, essa questão de quebrar o celular da mulher, seja para deixá-la incomunicável, seja para eliminar a prova, eu tenho uma sentença em que eu condenei um ex-marido por roubo de celular. Ele esperou por ela na saída do trabalho, deu uma gravata nela e roubou o celular dela e foi pego pela polícia. Se isso não é roubo, para mim, é um roubo pior do que qualquer coisa, porque rouba a intimidade da mulher. São construções que a gente faz, não é unânime, mas eu tenho as minhas convicções e eu me preocupo muito, muito, muito com o bem e com o mal que a tecnologia é capaz de trazer em termos de opressão feminina. E como é que se lida com isso? Porque eu fico pensando que muitas vezes essas mulheres, dependendo do grau de dependência e da situação em que elas estão vivendo, de violência, muitas vezes podem considerar que não é nada. quebrar um celular, pegar um celular ou invadir a sua vida e a sua privacidade dessa forma, não é, doutora Clarice? Na verdade, elas têm até a noção que aquilo é algo ruim, que foi destrutivo, que elas perderam algo que é muito importante, porque, na verdade, o que tem por trás é a questão do controle, não é? Esse homem quer controlar essa mulher de alguma forma. E o celular é, como a doutora Marcia falou, é a relação que ela tem com o mundo. Então, ele vai proibir ela de postar fotos, de ela se comunicar com a família, de criar as provas. Mas o importante é que essa mulher se dê conta que é uma violência patrimonial. O patrimônio dela que está sendo destruído também, além de uma violência psicológica, moral, também é uma violência patrimonial. E ela pode denunciar isso. E isso pode ir no boletim de ocorrência, porque isso também é um agravante, não é? É, e, na verdade, assim, sim, ele é um crime autônomo, e ele vem junto com outros, o dano patrimonial, e ele, como eu disse, ele pode, como esse caso, ele pode caracterizar, inclusive, o roubo. Se ele bateu nela para levar o celular dela e fugiu com o celular dela, a gente tem que pensar a respeito disso. e uma coisa que eu acho que a luta de certas mulheres, de muitas mulheres, para ter um celular, para agendar uma visita em um cliente onde ela faz venda, para agendar uma faxina, quer dizer, ele tira dela qualquer possibilidade de autonomia. Então, assim, a gente podia, como eu disse, tirar um dia inteiro para falar sobre isso. Só para falar sobre isso, mas a gente precisa aproveitar o nosso tempo para alertar e para informar. Só complementando, nós fazemos um trabalho na delegacia especializada em atendimento à mulher, até agradecer às delegadas que estão presentes aqui, e nós fazemos acolhimento emocional e percebemos que essas mulheres chegam, às vezes, com esse celular todo quebrado. Então, elas não conseguem acessar a família para comunicar, elas não conseguem nem identificar, por exemplo, qual é o ônibus que elas têm que voltar ou para pegar para ir a determinado local. Então, elas vêm muito fragilizadas porque realmente rompe o canal de comunicação que elas têm. Então, elas não podem avisar um amigo ou amiga que ela está ali naquele momento para ajudá-la. Então, isso é uma questão muito séria. Pois é, além disso, eu confesso a vocês que não tinha a dimensão do celular como todo esse significado. É realmente, é incrível. e a gente entrou na questão patrimonial e os tipos de violência, a gente fala, são muitos, e às vezes é muito difícil para a própria mulher se reconhecer nesse contexto. Eu queria que vocês dessem os depoimentos de vocês em relação a esses outros tipos, a violência, a dependência financeira, por exemplo, que muitas vezes impede que essas mulheres levem adiante essas denúncias. A doutora Paola. A dependência financeira é como a gente fala, que a vítima não tem perfil e cada violência é uma violência, cada caso é um caso. a dependência financeira é uma realidade, então, a gente tem um número muito grande de vítimas que não conseguem romper o ciclo porque, enfim, dependem, mas a violência financeira vai muito além do que só a violência financeira, não, a dependência, do que só a violência patrimonial, porque, como é que ela chegou a essa dependência? Então, qual foi, de repente, toda a violência psicológica, toda a violência moral, que é assim, tu não serve para nada, tu vai procurar emprego, ninguém vai te contratar, tu é burra, tu é inútil, ninguém gosta de ti, e aí vai minando, vai minando, vai diminuindo a autoestima daquela mulher, vai colocando aquela mulher lá embaixo até ela entender assim, não, realmente, eu não sirvo para nada, então, eu vou sair na rua pedir um emprego para passar vergonha, não, mas eu não preciso, ele me dá tudo, ele me cuida, isso a gente escuta muito, ele me cuida, isso é cuidado, isso é proteção, ele não quer que eu trabalhe para eu não me cansar. Às vezes, a própria família repete isso, não é? Claro, sim, e aí tem isso, tem o coro das pessoas na volta, que dizem, por que você está vendo cabelo em ovo, o cara faz tudo para você, ele paga todas as suas contas, então, a dependência financeira, ela tem que, caso a caso, analisar todo o contexto, porque muitas vezes é isso, é uma mulher que talvez fosse ativa profissionalmente e que foi deixando, por quê? Porque o agressor, ele trabalha com o isolamento, a maioria deles, trabalha com essa questão do isolamento, do deixar a vítima o quão mais isolada possível, para que ela não tenha o suporte, para que o discurso dela seja desqualificado pelas outras pessoas, seja desacreditado, então, é essa teoria do isolamento e isso entra à questão profissional também. É uma construção maquiavélica do agressor, se a gente for pensar, são anos, anos, muitas vezes, não é? Imagina os depoimentos que vocês têm nesse sentido, a doutora Marcia já me olhou aqui, tipo, muitos, muitos, muitos casos. São séculos, são séculos, assim, a gente ouve colegas de profissão, a gente tem um lugar privilegiado, e eu já ouvi de colega de profissão me dizer, eu tinha tudo para me separar, mas por que eu não conseguia? Muito bem, antes de a gente chamar aqui um rápido intervalo, lembrando que nós estamos aqui cumprindo todas as regras dos protocolos de saúde da COVID, todos testados, devidamente vacinados, e não estamos de máscara justamente por causa disso, ok? Bom, na sequência, a gente vai mostrar aí para vocês uma matéria muito bacana, feita pela repórter, a nossa colega Tamires Mondin, a Tamires foi até a delegacia da mulher aqui em Porto Alegre, vocês conferem em seguidinha, tá? Então, não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Palácio Aberto, hoje falando sobre a violência doméstica contra a mulher. A gente vai dar sequência a esse assunto em seguida, mas antes, vamos acompanhar uma matéria muito bacana que a nossa repórter Tamires Mondin fez, gravou na delegacia da mulher de Porto Alegre. Acompanhe aí. Para romper o ciclo de violência contra a mulher antes que ele acabe em uma situação fatal, é preciso uma rede de acolhimento, proteção e orientação. Hoje, o Rio Grande do Sul conta com 23 delegacias especializadas nesse atendimento. que são delegacias que registram, portanto, com toda uma equipe preparada de policiais e delegados justamente para acolher essas mulheres em situação de violência. Além disso, hoje nós já temos inauguradas no Estado do Rio Grande do Sul 44 Sala das Margaridas dentro das delegacias de pronto atendimento do Estado do Rio Grande do Sul, que são aquelas que ficam abertas sete dias por semana, 24 horas por dia. esse acolhimento ele tem que saber, nós temos que saber ouvir esta mulher com paciência, com empatia, sem julgar, para passar todas as informações que ela precisa para continuar este processo de rompimento do ciclo de violência. Em todas as delegacias do Estado estão disponíveis questionários de avaliação de risco que a mulher preenche no momento em que realiza a denúncia. Através das respostas é possível identificar situações que deixam a vítima mais exposta ao perigo e providenciar medidas que garantam a sua segurança. Quando essa mulher chega, às vezes ela quer relatar aquele último fato que a trouxe à delegacia e quando nós entregamos o questionário para ela preencher, nós percebemos que ela é vítima de múltiplas violências de outros tipos, às vezes de um preenchimento de questionário de avaliação de risco, a gente consegue tirar aí duas ou três capitulações de crimes de que essa mulher foi vítima ao longo dos anos, a maioria inclusive não prescritos. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as vítimas passam em média dez anos dentro de um relacionamento abusivo até que consigam buscar ajuda e a subnotificação das agressões chega a 90% dos casos. Existem muitos fatores, a dependência, o fato que aquela mulher está com a sua autoestima já completamente abalada, muitas vezes tem a questão dos filhos atrelada à questão da dependência financeira, então são muitos fatores que levam essa mulher a sofrer em silêncio durante anos até que ela consiga procurar ajuda. E esse silêncio, essa subnotificação é o que efetivamente pode matar essas mulheres, então nós temos que dizer, né, que venham, que peçam ajuda. Nós estamos de volta com o Palácio Aberto, continuamos falando sobre a violência doméstica contra a mulher. E agora a gente faz uma pausa aqui para a nossa plateia interagir e fazer uma pergunta. Bianca Feijó, contigo, tu queres fazer uma pergunta, né, participar aqui. para alguma convidada específica ou qualquer uma responde. Boa tarde a todas. Eu acredito que, sim, eu acho que a que souber responder, eu acho que todas estão qualificadas, inclusive, parabenizo aqui a escolha das palestrantes. Foi excelente. Eu sempre costumo dizer que a informação salva muitas vidas, né, isso que a gente está fazendo hoje aqui, debatendo uma pauta e salvando vidas. Bom, eu sou a Bianca, eu sou diretora de políticas públicas para as mulheres aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a gente viaja muito para o interior, muito para o interior do nosso estado. A gente sabe que foi muito comentado aqui, né, a violência doméstica é algo que a gente está tratando muito recentemente, apesar dela vir de décadas, de séculos, aliás, de séculos. mas a própria lei Maria da Penha é uma lei muito jovem, a gente está discutindo isso há 15 anos, que é a lei Maria da Penha, que é o número de anos da lei Maria da Penha. E a gente percebe que no interior as mulheres têm muita dificuldade, porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então já existe uma grande dificuldade de a gente fazer que ela se conscientize, que ela passa por uma violência doméstica, e ainda mais fazê-la com que ela denuncie isso. E há poucas semanas nós aprovamos a lei que criminaliza a violência psicológica, mas a gente ainda nem conseguiu, estamos num processo ainda conscientizando as mulheres para que elas denunciem a violência e a agressão física, que já é difícil porque muitas não se reconhecem, como foi muito bem colocado e explanado aqui por todas. como que a gente faz, como essa mulher faz para que ela comprove a violência psicológica? Doutora Paola. Oi, Bianca, começaste a falar e hoje de manhã, como foi dito, eu já faço parte, eu e a doutora Márcia, a gente faz parte do comitê em frente mulher. E hoje de manhã eu participei de um evento junto aos CRMs municipais, aos centros de referência da mulher dos municípios do Estado, alguns convidados. E eu tenho, sempre assim, eu me dedico muito ao centro de referência. Os projetos do comitê, dentro do projeto Prevenir, Proteger e Informar, acho que o centro de referência tem que ser o nosso foco justamente por causa disso. porque na cidade do interior é o centro de referência que vai fazer esse acolhimento, que vai fazer esse papel, porque ela não pode ser vista entrando na delegacia ou não tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher naquela cidade, então vai ser a delegacia comum, onde na delegacia comum trabalha o fulano que é amigo do ciclano e todo mundo fica sabendo. Por isso a importância do centro de referência e da gente fomentar esse serviço, aumentar o número, porque infelizmente são muito poucos centros de referência do estado ainda, especializado para o atendimento da mulher e capacitar esses profissionais para que eles façam o acolhimento e o encorajamento e propicie a denúncia, trabalhar em conjunto com a delegacia, com o poder judiciário da comarca para facilitar a denúncia sem que haja a exposição e a revitimização, porque o grande problema também é a revitimização. a gente falava antes o caminho que a vítima percorre ele é longo e cada vez que ela tem que recontar a história ela é julgada pelos nossos olhares até que a grande maioria delas desiste no meio do caminho. Então assim a minha campanha vai ser sempre os centros de referência para mim é a porta de entrada da vítima para a rede e eu acho que é para aí que a gente tem que colocar os nossos olhos com carinho. A violência psicológica é muito difícil de mensurar porque nós vamos observar no comportamento dessa mulher na sua autoestima no seu autoconceito na sua autoimagem então é muito difícil assim não deixa marcas visíveis são cicatrizes na alma então a gente tem que encontrar formas porque ela deve dizer ela deve expor o seu sentimento e a partir disso a gente fazer essa compreensão dessa forma de abuso porque um ato talvez para uma pessoa não seja vista como abusiva ou ela não compreenda como abusiva mas para outra sim e basta esse ato ser compreendido como abusiva ao meu ver já faz com que essa mulher se sinta humilhada menosprezada desvalorizada então é muito importante eu acho ouvir o discurso que essa mulher tem bom eu vou citar aqui aproveitando a presença das delegadas também que a polícia civil tem um trabalho muito bacana também a gente poderia citar várias ações mas em relação a esses espaços de acolhimento da mulher são as salas das margaridas porque também existe toda uma capacitação que é feita para o próprio para o próprio staff receber essa mulher muitas vezes são homens e eles são capacitados frequentemente mulheres e homens os servidores tem uma capacitação um nível de capacitação alto hoje me corrija delegada se não estou errada e esses espaços que são essas salas das margaridas são essas salas dentro das delegacias especializadas no acolhimento dessas mulheres bom seguindo aqui com as nossas perguntas nós recebemos aqui por e-mail sobre a lei Maria da Penha que muita gente desconhece o teor da lei sabe que ela é importante mas no que ela é efetivamente no que efetivamente ela fez diferença nessa trajetória e nessa luta contra a violência doméstica das mulheres doutora Marcia a lei Maria da Penha ela é parâmetro ela é ela é um modo é uma lei especial para uma situação especial nós estamos lidando com o agressor que vive dentro da nossa casa que é pai dos nossos filhos e como tal tem que haver uma lei especial ainda ontem eu ouvi uma palestra em que a a professora dizia que talvez um dia nós não precisemos mais ter essa lei porque ela é em função das especificidades talvez nós possamos fazer tudo parte de uma lei geral mas enquanto isso não acontece nós precisamos tratar de uma forma especial essas vulnerabilidades então os crimes uma lesão corporal é uma lesão corporal teoricamente igual mas o contexto é que muda e é deste contexto que a lei dá conta sobre vários aspectos e sempre com uma visão multidisciplinar uma visão de rede ainda hoje eu comentava com uma equipe técnica de um hospital que encaminhou uma mulher grávida vítima de violência eu comentava da importância de nós fazermos a rede também com médicos com psicólogos com hospitais em função da notificação da obrigatoriedade de notificação específica e eu costumo dizer que nós precisamos de uma rede com nós reforçados e que essa rede é quase como aquela rede do bombeiro que está ali e aquela mulher não tem para onde ir ela sabe que se ela ficar ali ela vai perecer e essa rede diz para ela vem vem que a gente está aqui para te apoiar e nesse aspecto nós do poder judiciário seguindo a trilha também da delegacia da delegacia da mulher nós também cuidamos muito dessa privacidade da mulher todo o nosso terceiro andar ali do foro criminal ele é projetado para que a vítima não tenha nenhum contato com o seu agressor nós temos também uma sala multiuso para que essa mulher possa ficar ali aguardando com presença de psicólogo do juizado então é uma jurisdição muito específica e a gente tem que entender do que está tratando é diferente de outros crimes é um crime que merece uma atenção especial muito bem bom eu queria falar também sobre as medidas protetivas que é muito importante porque agora a gente entra no assunto da denúncia e que é o caminho é longo para chegar até o ato de denunciar e depois nós temos um trâmite que também é muito importante imagino que essa mulher seja acolhida e instruída a não desistir porque outra coisa que a gente falava era justamente isso que muita gente acaba ficando pelo meio do caminho nessa denúncia qual é a importância desse rito quem fala doutora Paola primeiro que o registro da ocorrência que é o que é a porta normal para chegar até a medida protetiva além da proteção da vítima ele nos traz números ele nos traz dados para que a gente possa trabalhar com políticas públicas na prevenção então ele é importante para todos os envolvidos registrar a ocorrência a dificuldade da mulher de chegar até a delegacia e por isso a importância da rede de apoio da amiga que se dispõe a ficar com o filho daquela mulher em casa para ela poder ir do pai que entra na casa para pegar os documentos a gente estava falando de violência patrimonial subtração dos documentos é violência patrimonial e é recorrente então ela conseguir ir até a delegacia registrar a ocorrência e aí a delegada então encaminha o pedido da medida protetiva para o judiciário onde o judiciário tem aí 48 horas para se manifestar deferir ou não e a medida protetiva e uma coisa que é importante a gente falar as medidas protetivas elas têm um prazo elas têm um prazo de validade e o prazo de validade vai conforme me corrija se eu estiver errada mas a lei não fala não determina então fica a critério do juiz que examina com acho que com relação ao grau de periculosidade o risco que aquela mulher está o meio onde ela está inserida então assim é importante que elas observem muitas recebem a medida protetiva e não observam isso e aí acaba vencendo e a medida protetiva ela pode ser renovada e não existe um limite de renovação enquanto essa mulher estiver em risco o Estado vai proteger ela através da medida então é importante observar e quando estiver vencendo ela pode procurar diretamente o judiciário para fazer solicitar a sua renovação sem sem mais burocracias isso é uma coisa que a gente vê muito e aí vem se elas não sabem que venceram elas acham que ainda estão protegidas e não tem mais aquela não tem mais a proteção estatal então isso é importante a gente cuidar e depois e a facilidade da renovação também se realmente houver risco se o agressor ainda estiver rondando ela tem que se tem que se proteger tem que se prevenir antes de chegar na doutora Márcia doutora Clarissa nessa parte mais de comportamento como é como é que se prepara essa mulher para encarar uma medida protetiva porque é bem isso é uma rede mesmo ela precisa como a doutora Paola falou do amigo da família do envolvimento dessa rede dela e também do Estado enfim de todos que estão nessa cadeia o que a gente observa da medida protetiva é que muitas vezes ela não sabe nem o que é ela acha que é só o distanciamento físico e não é também é qualquer tipo de contato inclusive ela não pode entrar em contato também com esse homem e o que às vezes impede que a medida protetiva seja efetiva é que tem os filhos e muitas vezes a mulher se sente responsável por algum tipo de negociação em relação aos filhos ou a questão também financeira então ela às vezes também acaba abrindo mão na medida ou rompendo a medida protetiva pelo desconhecimento seria para que os filhos possam ver o pai isso porque ela teria que negociar como esse homem esse professor não pode se aproximar então teria que ter uma distância alguém teria que levar os filhos buscar ou fazer essa mediação e muitas vezes ela não tem uma rede que possa contar e muitas vezes também ela acredita que foi só uma situação então que ele vai mudar e se arrepende porque ela acredita em termos românticos que ele dentro de um ciclo de violência que ele vai alterar esse comportamento porque ele acaba também às vezes pedindo desculpas ele começa a fazer coisas para agradá-la para que ela se sinta mais confortável naquela relação só que a gente sabe que isso é momentâneo e depois começam de novo aquela questão das cobranças intensificando a violência mas eu acho que é só importante para complementar assim que a mulher tem que estar muito segura do que é a medida protetiva e como também buscar ajuda quando ele aparecer ou ele querer romper essa medida doutor Márcio e o agressor muitas vezes o que o move é a certeza de uma impunidade e como é como é que é isso hoje realmente existe uma cadeia em termos de lei que faz com que esse agressor se conscientize de que não ele vai ter o seu castigo entre aspas ou ele continua se achando impune muita coisa já mudou muita coisa mudou e só fazendo dois pontos que eu acho bem importante fazer referência são os grupos reflexivos de gênero tanto masculino como feminino que funcionam o grupo borboleta que funciona aqui no foro central capitaneado pela titular da nossa unidade e o grupo masculino também e é muito engraçado que os homens que participam dos grupos geralmente na hora do deferimento da medida protetiva ele já é encaminhado para fazer parte dos grupos e quando ele vai ser processado criminalmente que o processo corre por mim na hora que eu converso com ele no interrogatório eu já vejo uma atitude diferente desse homem esse homem participou do grupo reflexivo ele já tem outra percepção que é um grupo de apoio é um grupo de conversa como acontece e assim o descumprimento da medida protetiva no caso de descumprimento funciona muito bem além da atuação da polícia civil a brigada militar as patrulhas Maria da Penha sendo acionada esse homem vai preso no meu juizado nós temos homens presos por descumprimento de medida protetiva e uma característica muito marcante é que esses homens não muitas vezes não tem antecedentes por outros crimes e isso não vai eu só vou soltar ele depois de conversar com ela e ver se ele tem para onde ir às vezes com tornozeleira e essa tornozeleira cuida o perímetro para que ele não se aproxime dela e isso tem dado resultado o que me chama atenção é que a gente conversa com eles aí eu pergunto para onde tu vai eu vou para a casa da minha irmã vou para a casa da minha mãe ou seja sempre as mulheres acolhendo mas isso aí é outro assunto mas assim nós temos é muito efetivo é muito efetivo e eles se dão conta a repercussão no trabalho dos homens já está aparecendo então muitos querem que o processo corra logo porque eles não podem estar com aquele processo ali em andamento por causa do trabalho deles algumas categorias de profissionais dão muito valor para que não haja nenhum registro policial então toda a rede faz com que sim com que a gente tenha efetividade e o número de reincidência é pequeno nós não temos grandes reincidências a gente claro que os reincidentes a gente já mais ou menos já conhece o que significa dizer que para algumas pessoas vale a lição para a gente mensurar aqui para ter uma ideia porque eu acho que é um conforto saber que também esse agressor pode retroagir eu acho que é um é um baita conforto para a sociedade a gente está falando aqui de convivência social e ouvir isso de vocês que são especialistas quer dizer normalmente em que proporção a gente tem um resultado positivo em relação a esse agressor hoje eu não saberia dizer mas assim mas assim numa média assim não tem como desculpa te coloquei numa saia justa mas eu também me empolguei com o resultado positivo em 2019 eu assisti uma palestra da Madiel e da Ivete que é a psicopedagoga psicóloga do grupo e era alguma coisa assim de 50 42 não reincidia sim mas isso dentro dos grupos reflexivos dos grupos reflexivos isso é do grupo reflexivo é isso dentro era dentro desse grupo eu também não me estressei direito mas era é o resultado altíssimo e é muito engraçado o resultado desse trabalho como funciona e eu gosto de conversar com eles teve um deles que me disse assim um dia doutora o meu ciúme era tão grande que eu não conseguia ir ao banheiro aí eu disse pra ele tu sabia que isso que tu tem tem nome aí eu me arrisquei doutora eu digo isso que tu tem é síndrome de Otelo aí tu imagina dentro de uma sala de audiência a gente falando de síndrome de Otelo quando eu saí da audiência eles estavam vivendo juntos eu saí caminhando foi uma cena assim foi de filme aquela tava ele ela e a criança ali no balanço quer dizer vai dar certo não vai dar certo não sei mas pelo menos ele entendeu que ele tinha que se tratar porque ele tinha uma doença aí eu acho que a doutora Clarissa pode complementar bem os estudos inclusive foi feito um estudo dentro lá do fórum central aqui de Porto Alegre com homens agressores e 100% desses homens tem histórias da sua infância marcadas por muita violência é a ausência do pai é uma mãe omissa já são relações assim que ele viu venciou situações onde o homem era extremamente agressor então ele é meio a gente chama de processo vicário de um aprendizado das suas vivências anteriores não quer dizer que todo homem que teve uma infância violenta seja hoje violento mas a gente sabe que essas pessoas que são violentas hoje provavelmente em sua maioria são pessoas que vivenciaram essa violência então e às vezes para romper esse ciclo é importante esses grupos ou espaços de reflexão ou espaços de psicoterapia para que eles entendam o que é esse processo e que existem outras formas de se relacionar com as outras pessoas a não ser através da violência porque eles não aprenderam também o afeto amoroso o afeto foi sempre pautado por agressão por desvalia então é importante esses homens também terem espaços de tratamento e acompanhamento é claro a gente não está aqui evidentemente que a gente não está desculpando não é esse o caso tanto é que tem toda essa rede toda essa essa cadeia todo esse aparato essas ferramentas legais enfim para que haja uma punição vamos deixar isso bem claro o próprio comitê um dos projetos do comitê é dos grupos reflexivos de gênero voltado para os agressores porque como é que eu termino com a violência contra a mulher não é só protegendo a vítima eu tenho que cessar isso eu tenho que terminar com os agressores senão a violência não termina nunca uma mudança cultural exato e essa coisa deles irem por exemplo juntos para a audiência às vezes elas se desculpam comigo e eu disse olha primeiro lugar eu julgo fatos eu julgo pessoas então assim tu é dona do teu caminho então dizer isso para uma mulher e dizer que ela não está sendo julgada ali é o primeiro passo para o acolhimento porque a gente não sabe a dificuldade da vida dessas pessoas então eu digo para eles olha para mim é indiferente tem também que avaliar o nível de severidade dessa agressão também porque tem assim os estudos mostram que tem um formato chamado terrorismo íntimo que é aquele homem que é extremamente controlador e agressor e esse é muito difícil de mudar entendeu mesmo com assim não é só um sensor externo como uma lei que vai fazer que ele mude o comportamento então a gente também tem que avaliar todas essas formas diferentes de nuances que a violência se apresenta eu quero dizer para vocês que sobra assunto e falta tempo porque aí ouvindo a doutora Clarissa falar a questão do feminicídio feminicídio é exatamente isso é esse perfil que a senhora assistiu aqui no final que nós nem conseguimos entrar então seria bom mais tempo com um outro programa e se tiver vocês já estão convidados eu quero agradecer muito mesmo a presença de vocês doutora Marcia Kern também foi um prazer um prazer doutora Clarissa de Antônio também muito obrigada e a doutora Paola Pinen obrigada e a gente fica por aqui hoje debatemos como sempre esses temas que são tão importantes para a nossa sociedade hoje foi a violência doméstica contra a mulher que é um dos objetivos desse projeto da Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul um dos propósitos do Palácio Aberto trazer esses temas a luz para a gente poder conversar para a gente poder debater se vocês quiserem participar como nós tivemos aqui uma pergunta não tivemos pergunta participação por e-mail deixa eu passar para vocês aqui o e-mail ou para sugerir os temas para fazer perguntas se você quiser participar do nosso Palácio Aberto é palácio aberto ifem não palácio ifem aberto corrigindo palácio ifem aberto arroba secom.rs.gov.br e eu também quero encerrar o nosso programa mas não sem antes citar aqui a presença e o acompanhamento técnico das nossas delegadas Alice Fernandes delegada adjunta da DEAM Porto Alegre Marcela Longo delegada também adjunta da DEAM que é a divisão de proteção e atendimento a mulher e a Geise de Souza titular da DEAM diretora da divisão de proteção e atendimento a mulher obrigada parabéns pelo trabalho de vocês obrigada também por nos ajudar a formatar esse programa ok nós nos encontramos no próximo palácio aberto um grande abraço a todos e aí e Legenda por Sônia Ruberti